Essa noite tem festa na praia Todo mundo em volta da fogueira A chuva vai se mostrar uma grande diversão E as ondas vão silenciar Com o quebra das cadeiras de quem sabe requebrar Já chegou a sereia do seu amor Já está aqui o moreno do meu amor Vem para a visão, ninguém que faça falta não Começou a chula prometida Começou a chula que semeia Começou a chula que é tão buena Que todos querem, que a todos queimam Tem umas bagulhas em meus olhos Um fogo que nem o vento pode apagar Esse seu sorriso é um colírio Não, não pare de dançar que eu não quero atrapalhar Já chegou a sereia do seu amor Já está aqui o moreno do meu amor Quem faz perdão, ninguém que faça falta não Começou a chula prometida Começou a chula que semeia Começou a chula que é tão buena Que todos querem, que a todos queimam Eu não quero acordar Eu só quero acreditar Que estou sonhando Que a chula tocar, que a chula passar Vai me levando É na chula que eu vou te levar Começou a chula que semeia Começou a chula que é tão buena Que todos querem, que a todos queimam Traga a camomila que eu não aguento mais 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 Vem, 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 vem